Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Pessoal chegando aqui, Caroline, Maria, Cíntia, Bruna, Ju, Fernandinha, Neide, Jordano, Júlia. Um ótimo dia pra vocês, uma ótima semana. Seja uma semana aí abençoada pra vocês, viu? Hoje nós vamos falar sobre método de trabalho. Muita gente me pergunta assim, Maiara, como que eu começo na consultoria? O que eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro? O que eu faço em tal visita? Como que eu direciono todo o meu processo? Como que funciona na prática? Porque de fato, gente, apesar de na faculdade a gente ouvir falar de consultoria, ou às vezes até não, né? Ninguém falou de consultoria pra gente na faculdade, inclusive me conta isso aqui. Na sua faculdade foi falado de consultoria? Você aprendeu sobre consultoria? Te ensinaram a fazer consultoria na sua faculdade? Me conta aí que eu quero saber, tá? Porque assim, comigo foi da seguinte forma. Foi mencionada na faculdade o trabalho do consultor, que existe essa possibilidade, que o conselho permite essa forma de atuação, mas eu não aprendi nada sobre esse assunto. E isso acontece não só na minha faculdade, mas em muitas faculdades por aí, né? A faculdade, ela nos dá a atribuição, mas isso não quer dizer que ela vai nos ensinar todos os caminhos, né? Que ela vai nos capacitar pra todas as áreas que a gente pode se formar, que a gente pode atuar depois de se formar, né? Então, ela foca em alguns pontos que são mais relevantes, que são mais importantes, enfim. E algumas áreas acaba que a gente vai aprender na prática mesmo, ou correndo atrás, fazendo algum curso específico, se capacitando. E com a consultoria, né? Comigo aconteceu dessa maneira, ó, com a Bruna também, na faculdade não foi falado. A Cíntia também falou que não, né? Então, a gente acaba tendo que, depois de se formar, buscar essa capacitação, esse conhecimento, pra atuar em áreas que estão em crescimento, que estão gerando oportunidades, que estão abrindo portas, né? Que foi o que a consultoria fez por mim, e tem feito por tantos profissionais da área de alimentos, né? Se você for parar pra pensar, a gente nunca falou tanto de consultoria, e a gente nunca viu tantos consultores atuando no mercado. E aí, você tem que parar pra prestar atenção no seu mercado, na sua região, no que tá acontecendo ao seu redor, e na sua área de formação. Por que será que tantos profissionais estão migrando pra consultoria? Por que será que tantos profissionais estão pensando na consultoria como uma possibilidade? Por que que tantos profissionais estão se formando e já indo pra consultoria de alimentos? Começa a prestar atenção. Por que que tantas pessoas estão falando de consultoria agora? Por que que, né, essa é uma área que o profissional da aluguelmente está focando tanto? Começa a prestar atenção, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque, gente, às vezes a gente vai no óbvio, mas o óbvio hoje não é a melhor porta, não é a área que te dá mais crescimento, que te dá mais oportunidade, né? Não é a área onde você vai se sentir realizado, onde você vai se sentir valorizado, principalmente, né? Então, a gente precisa entender, depois que a gente se forma, até como uma forma estratégica da gente direcionar a nossa carreira, tá? Eu sou formado nessa área. Que atribuições eu tenho como profissional nessa área? Ah, essa, essa, essa. Quais dessas atribuições vão me dar mais chances de crescimento? Vão me fazer um profissional mais valorizado? Vão me abrir mais portas e mais oportunidades, né? Eu tenho que pensar estratégicamente na minha carreira. Por quê? Porque a gente não tá aqui no mundo só pra trabalhar, pagar conta, né? A gente tá aqui porque a gente tem muitos sonhos, tem muitas metas, muitos propósitos, muitos objetivos, e a gente quer realizar todos eles, né? Então, qual área da minha formação vai me dar mais essa chance, e vai permitir que eu alcance tudo isso que eu desejo? E aí, a consultoria tem chamado muita atenção de muitos profissionais por conta disso, né? Por permitir maior crescimento, mais oportunidades, maior valorização. Então, preste atenção ao seu redor, no seu mercado, ver o que tá acontecendo, pra onde os profissionais estão caminhando, porque não é à toa que isso está acontecendo, tá, gente? Não é à toa. Os profissionais entenderam que a consultoria é uma área de muita oportunidade. Eu tive, né, a oportunidade, né, de conhecer a consultoria lá atrás, e ela já me trazer tudo isso, né? Então, hoje eu olho pra trás, eu percebo que foi a escolha certa a ser feita, eu não faria nada de diferente. Pelo contrário, eu teria me capacitado mais naquela época pra ter chegado talvez mais longe do que eu já cheguei até hoje, né? Na época que eu comecei a atuar como consultora, não tinha curso, não tinha livro, não tinha vídeos no YouTube, não tinha uma pessoa fazendo um meio de consultoria pra falar de consultoria pra mim, não tinha nada disso. Então, eu tinha pouquíssima informação, mas muita vontade de fazer dar certo. Hoje, o quadro se inverteu e ficou até mais fácil. Eu olho que se eu estivesse começando como consultora hoje, eu perceberia que existem mais facilidades hoje, sim, pra atuar. A gente tem uma rede social pra divulgar o nosso trabalho, que antes eu não tinha. A gente tem livros, a gente tem cursos, enfim, a gente tem muitas possibilidades hoje. Então, está mais fácil ser consultor hoje do que quando eu comecei. Isso com toda certeza, porque tem muito mais conhecimento disponível pra vocês, tá? E isso facilita muito, te traz mais segurança, te traz mais bagagem. O trabalho do consultor, ele se apoia em dois pilares muito importantes. Seus conhecimentos, suas experiências. Experiências a gente vai adquirir atuando, mas conhecimento a gente pode adquirir agora. Então, é só ter vontade de aprender, de estudar, focar nessa área, porque como eu disse, como a sua faculdade não te capacitou pra isso, vai exigir de você esse conhecimento, né? Esse foco, esse sentar mesmo pra estudar, pra se capacitar, pra entender. E hoje eu quero falar sobre método de trabalho, porque muita gente não sabe como fazer consultoria, porque não tem método de trabalho, porque não sabe o que é um processo de fato. O que é um processo de consultoria? Como ele acontece na prática? Quais são as etapas de um processo, né? Na nossa terceira aula da Semana das Boas Práticas, eu trouxe um passo a passo na implantação de boas práticas, que é um tipo de processo de consultoria. É um dos serviços que nós oferecemos como consultores e existe um passo a passo a ser seguido pra que esse processo aconteça, pra que ele tenha um começo, um meio e um fim, e que no final a gente entregue o resultado que o cliente está esperando. Então, a gente precisa entender isso pra gente poder saber o que apresentar pro cliente, como direcionar todo o processo com a equipe e como entregar o resultado que ele contratou. E falando de método de trabalho, que é o que eu ensino na minha imersão online, como fazer consultoria em serviço de alimentação, existem etapas principais de um processo de consultoria que você precisa saber. Claro que quando eu comecei como consultora, eu não tinha essa visão de método, eu não tinha esse entendimento, né? Eu comecei a fazer fazendo, então, eu comecei a aprender fazendo, na verdade. Então, assim, eu só ia lá e fazia, e eu achava que estava certo, eu achava que estava funcionando, e no fim a coisa meio que enroscava. Era um processo que não... sabe quando você vê que empaca? Porque nem eu sabia como sair daquele lugar que eu tinha parado, né? Então, eu chegava num certo ponto, e eu achava que era o gerente que não estava contribuindo, ou que era a equipe que não estava dando a atenção que eu precisava, que não estava focando no processo, mas na verdade era eu que não estava sabendo dar continuidade. Era eu que não estava sabendo ir mais além, direcionar essa equipe, fazer eles engajarem, fazer eles entenderem, fazer eles contribuírem e eles participarem. Então, esse conhecimento é super importante, para que você saiba o que fazer em cada situação do processo. Na imersão, a gente tem um método que eu ensino para os alunos, que é o passo a passo dessa consultoria. O legal de ter método, gente, é que você consegue replicar ele em qualquer tipo de estabelecimento. Quando você não tem método, você fica naquela busca infinita de como fazer a consultoria em restaurante? Como fazer a consultoria em supermercado? Como fazer a consultoria em açougue? Como fazer a consultoria em padaria? Como se em cada local o processo de consultoria fosse completamente diferente. E na verdade não é. Quando você tem método de trabalho, você consegue replicar esse método em qualquer tipo de estabelecimento. Porque é um método que funciona com ferramentas, com estratégia, com passo a passo. Então, o método é importante justamente para isso. Porque ele se adapta em qualquer circunstância, em qualquer tipo de processo. E você consegue ser um consultor que atende qualquer cliente. Por quê? Porque você tem método. Se você não tem método de fato, você vai ficar com essa dúvida. Mas como que eu faço a consultoria agora na lanchonete? Porque eu só fiz consultoria em restaurante. Mas se você tivesse método de trabalho, você ia saber fazer na lanchonete também. Você ia saber fazer no hotel, você ia saber fazer na escola, você ia saber fazer na casa de um cliente. Você ia saber fazer em qualquer tipo de ambiente. Por quê? Porque o método te permite isso. O nosso método do consultor de alimentos, ele é dividido em alguns pontos principais. Mas a gente começa com uma análise. Depois a gente define um diagnóstico. Depois a gente planeja o processo. E depois a gente executa. São os quatro principais passos aqui do consultor de alimentos. No processo de análise, a gente faz todo um levantamento de dados para conhecer o estabelecimento do cliente. Entender suas não conformidades. Entender a gravidade das não conformidades. Entender também os acertos. Entender como definir as prioridades de acordo com aquilo que o cliente precisa. E a partir daí, a gente está presente esse diagnóstico para o cliente. Para que ele entenda a realidade do estabelecimento dele naquele momento. Para que ele saiba o que de fato está trazendo aqueles problemas, aquelas consequências, aquelas dificuldades no estabelecimento dele. E eu não falo só para um processo de implantação de boas práticas. E aí, com o método entra. Pode ser com um processo de redução de desperdício. Pode ser um processo de ficha técnica. Pode ser um processo que envolve atendimento, vendas, um processo de gestão. O nosso método, ele se aplica a qualquer tipo de necessidade que o cliente tenha. Por isso que é importante ter método. Porque com o método, você consegue atender o seu cliente em diferentes situações que ele possa apresentar para você. Na nossa organização online, por exemplo, nós ensinamos dez serviços diferentes para os nossos alunos. Então, além de implantar as boas práticas, eles aprendem mais dez serviços diferentes. Como redução de desperdício, técnica operacional, cardápio inteligente, controle de estoque, enfim. Depois, se você quiser saber quais serviços e tudo o que rola na imersão, eu deixei nos stories praticamente todos os conteúdos. Não consegui colocar tudo porque nós temos mais de 200 aulas na imersão. São vários módulos. Eu dei uma resumida nos pontos principais. Mas o aluno, ele aprende esses dez passos, né? Dez serviços, aliás. E aí, dentro desses dez serviços, ele usa o nosso método para trazer na prática todas essas soluções. Então, ele não precisa pensar assim, ah, mas o meu cliente não contratou boas práticas. Ele contratou outro serviço. Então, como que eu aplico esse serviço na prática? Se ele entende o nosso método, né? Que ele aprende durante o curso. Ele sabe realizar todos esses serviços que eu falei. Porque a gente vai de novo fazer análise, a gente vai de apresentar um diagnóstico, vai fazer o planejamento e vai fazer a execução. Então, qualquer necessidade que o cliente tenha, ele, com o nosso método, da forma que ele é explicado, ensinado, com as ferramentas que a gente disponibiliza para o aluno, ele consegue executar. Não só o processo de consultoria de implantação de boas práticas em mais de 20 tipos de estabelecimentos que a gente ensina na imersão, como também nos diferentes serviços que ele vai oferecer para o cliente. Então, ter método de trabalho, gente, te faz entender como começar um processo de consultoria, como deslanchar ele, né? Resolver todas as questões que são envolvidas no processo e entregar o resultado para o cliente. Quando você não tem processo, você não tem ferramenta que te ajuda, você não tem estratégia, você não sabe enxergar o final desse processo no meio do caminho, porque o método te faz ter previsibilidade. Você consegue saber como esse processo vai terminar, como que você vai entregar isso para o cliente. Você consegue entender os prazos desse processo. Então, método faz muita diferença, gente. É claro que eu não entendi isso desde que eu comecei, mas depois que eu entendi o método, que funcionou para mim, faz muita diferença para qualquer outro processo que venha depois. Então, ter método de trabalho quando você trabalha como consultor é super importante. Se você não tem método ainda e você quer ter um método que vai te trazer segurança, que vai te trazer direcionamento, que vai te trazer esse direcionamento que você precisa dar para o cliente, para a equipe, porque quando você tem método, você consegue mostrar para o cliente o que vai acontecer, mostrar para a equipe o que vai acontecer, você consegue definir prazos responsáveis, um cronograma para que cada adequação aconteça na hora certa, os treinamentos, o manual, o pop, todos vão entrar dentro do seu cronograma no momento certo. Então, isso facilita muito o seu processo acontecer e você entregar para o seu cliente o resultado que de fato ele precisa, o resultado que ele precisa. E quando o seu cliente estiver te perguntando qual é o próximo passo, e aí agora o que acontece, o que a gente vai fazer depois, como que vai funcionar, você saber explicar, você saber direcionar, você saber conduzir esse processo do início ao fim. Então, se você quer ter um método de trabalho que te ajude, eu te convido a fazer parte da imersão online, como fazer consultoria em seu de alimentação. É o meu curso completo de consultoria, onde você vai aprender do zero ao avançado, tudo o que você precisa saber sobre como fazer consultoria, como definir os seus clientes, definir os seus serviços, precificar os seus serviços, como conquistar clientes, como fechar contratos, como treinar a equipe, como fazer manual, como fazer pop, como implantar planilhas, como implantar cartazes educativos, como implantar, como aplicar dinâmicas nos seus treinamentos. Na imersão, você vai ter acesso a mais de 200 aulas, uma postila com mais de 180 páginas, você vai ter acesso a mais de 100 ferramentas que eu utilizo nas minhas consultorias, e que eu vou dividir com você durante todo o curso. Então, minhas planilhas de controle, minha estrutura de manual, minha estrutura de pop, você vai entender como que eu monto um treinamento, quando que eu uso os cartazes educativos, quando eu aplico dinâmicas e em que treinamentos eu uso elas. Você vai ter roteiro de treinamento, aprender como montar treinamentos, e também vai aprender como fazer o certificado, como entender qual treinamento o seu cliente precisa, como treinar a liderança, você vai saber como lidar com crises no estabelecimento do seu cliente, como trabalhar com a equipe, tá? Então, a imersão é um curso completo de consultoria. Alane, o livro, ele é um guia pra você trabalhar, tá? Mas não se compara com a imersão em relação a conteúdo prático de consultoria. Se você quer aprender a ser consultora, quer aprender todos esses serviços que eu falei, ter acesso a todas as minhas ferramentas, ter acesso ao passo a passo de como fazer documentos, como fazer treinamento, você tem que estar na imersão, tá? O livro, ele vai ser aquela ferramenta prática que vai te acompanhar na sua consultoria, vai te ajudar a conduzir o seu processo. Se você tem uma dúvida, quer consultar um material, o livro vai ser esse guia, esse manual pra você, tá? Agora, pra aprender a realizar toda a imersão, toda a consultoria, aprender a fazer treinamento do zero, aprender a montar a documentação do zero, aprender a conduzir um processo do zero, planejar todo o seu processo, você precisa vir pra imersão, tá? Além disso, gente, na imersão você tem 12 encontros comigo, tá? Durante o ano. O ano do seu acesso, tá? Então você vai ter 12 encontros comigo e com o seu grupo de alunos, a sua turma, pra eu te ajudar na sua carreira, tirar suas dúvidas. De repente você tá aplicando algo da imersão, surgiu uma dúvida, uma insegurança, nos nossos encontros mensais. Eu vou poder te ajudar a tirar sua dúvida, te direcionar, tá? E você vai ter acesso também a um portal de aulas onde eu tiro suas dúvidas semanalmente. Então você tem o meu acompanhamento de perto ali na sua carreira, tá? A gente fala de ficha técnica operacional, sim, tá, Natália? Na imersão. Quais são os tipos de estabelecimentos que eu ajudo vocês na imersão? Além de eu ensinar vocês as boas práticas, como fazer todo o processo, todas as documentações, enfim, eu falo sobre mais de 20 tipos de estabelecimentos diferentes. Falo sobre eles, suas necessidades, quais serviços você pode oferecer para esses clientes. Eu falo de restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, açougue, food trucks, praça de alimentação, shopping, escolas, residências, pizzaria, churrascaria, sorveteria. Gente, eu falo de muitos estabelecimentos, mais de 20. E além disso, eu te ensino quais são os principais serviços que eles precisam. Então, além de você entender o que estabelecimento é esse, quais são suas necessidades, você vai saber quais os principais serviços oferecer para eles. E aí dentro dos serviços, né, que a gente tem, eu não vou falar todos aqui, mas pra você saber quais são eles, você tem que ser aluno da imersão, mas a gente fala, sim, da ficha técnica operacional, controle de estoque, cardápio inteligente, vários treinamentos específicos que você pode, inclusive, fechar contratos só de treinamentos, enfim, mais de 10 serviços que vão aumentar as suas oportunidades. Então, além de você conseguir clientes porque você sabe implantar as boas práticas, você aumenta o seu leque de oportunidades fechando mais contratos, atendendo mais clientes, com mais soluções e mais serviços, tá? Então, a imersão, sim, é um curso completo, é um curso que vai te dar o direcionamento que você precisa, você pode estar sabendo nada de consultoria, começando de fato do zero, que você vai entender todo o processo, vai saber como fazer e vai terminar o curso com a segurança que você precisa, as ferramentas, a estratégia, a visão necessária pra você começar as suas consultorias, tá? Então, assim, sou suspeita em falar da imersão porque realmente é um curso muito, muito completo mesmo e eu falo isso dos alunos mesmo que me dão esse feedback, que me mostram o quanto que aprenderam, o quanto que direcionou, a gente tem inúmeros depoimentos no meu canal no YouTube, se você quiser ver, de alunos que falam da imersão, que já tem clientes por causa da imersão, que se sentem mais seguros por causa da imersão, então essa imersão é um curso realmente completo de consultoria, tá? Eu e eu não falo de rotulagem na imersão porque pra mim, um curso de rotulagem tem que focar só nisso, tá? A rotulagem é um serviço bem específico que envolve muitas legislações e focado muito mais pra indústrias também, então o ideal é fazer um curso só disso, pra focar só nesse serviço, além da consultoria em si, mas pra focar nesse serviço e nas legislações específicas dessa área, tá? Então na imersão eu não falo de rotulagem não. Só mais uma pergunta, existe alguma ferramenta tipo planilha do Excel com o checklist aí de 16, que já me deu os resultados em gráficos, por exemplo? Alana, e isso é algo que você pode ir adaptando pra cada cliente, tá? A gente tem várias ferramentas na imersão, várias planilhas que você pode utilizar, tá? Nós temos mais de 100 ferramentas disponíveis lá e você vai adaptando as planilhas de acordo com as suas necessidades, tá? Eu não acho que isso é o diferencial, assim, pra um consultor, tá? Você entender a RDC, entender um checklist, você sabe exatamente o que o seu cliente precisa, porque por mais que uma planilha te mostre gráficos, você tem que saber interpretar e aplicar isso na prática. Você tem que entender o que é prioridade do seu cliente. Um gráfico pode mostrar um número, mas se isso não for o que o seu cliente precisa naquele momento, não vai ser o grande diferencial pra você. O que você precisa entender, às vezes você está com uma planilha e um checklist da RDC 2016, mas o grande foco do seu cliente é uma outra coisa, é uma outra área, é um ponto específico que ele quer melhorar. Então, o grande foco do seu processo de consultoria é a necessidade do seu cliente, tá? É o que ele precisa naquele momento de ser corrigido com mais urgência. Então, o checklist da legislação vai te dar a realidade do local, vai te mostrar quais são as áreas que ele atende e que ele não atende. Inclusive, gente, hoje à noite nós teremos uma aula às 20 horas no YouTube que eu vou falar de checklists. Eu vou te mostrar como utilizar um checklist, como que ele funciona, por que utilizar um checklist, em que momento da consultoria a gente usa um checklist, certo? Mas, mais do que usar um checklist, ele tem que estar ligado ao que o meu cliente precisa. Então, o checklist ele vai me dar uma visão geral do local. Eu vou usar essas informações de acordo com o que o meu cliente precisa para a solução que ele deseja naquele momento, tá? Então, quase sempre a lucratividade e redução de desperdício. Pois é, e as boas práticas ajudam muito na lucratividade e na redução de desperdício, gente. Você é que precisa mostrar isso para o seu cliente. Foi o que eu mostrei para vocês na primeira aula da imersão, da semana das boas práticas. Eu falei exatamente isso. Eu fiz questão de mostrar para vocês os benefícios das boas práticas nesse ponto, que é um dos pontos que o seu cliente mais dá atenção, né? Sou eu como consultora, gente, que tenho que entender e mostrar para o meu cliente isso. Como que o meu trabalho traz lucratividade, redução de desperdício para eles. não é eu querer que o meu cliente pare de pensar em lucratividade e redução de desperdício, porque esse é o negócio dele. Estranho seria se um dono de um restaurante de uma lanche na chapadaria não pensasse nisso. E às vezes o consultor se ofende porque ele só pensa em lucro, então eu não posso, ele não vai contratar o meu serviço. E a sua visão está errada. Por que está errada, Nayara? Porque você tem que entender como que o seu serviço ajuda ele a ter lucro e reduzir desperdício. Uma implantação de boas práticas, a gente tem tanta funcionalidade para o estabelecimento que ajuda muito a reduzir desperdício e aumentar o lucro. É você que não está sabendo apresentar para o seu cliente as boas práticas dessa maneira. E foi isso que eu fiz questão de mostrar para vocês na primeira aula da semana das boas práticas, para vocês enxergarem o quanto que o trabalho de vocês faz diferença. Muitas vezes é o próprio consultor que não está valorizando o trabalho dele, que está achando que o dono não vai querer contratar ele. Mas quem foi que te contou essa mentira? Quem foi que inventou essa história para você? Por que tem tanto consultor atuando, gente? Por que está crescendo tanta consultoria? Por que tem tantas empresas de consultoria de sucesso no nosso país? Porque os donos precisam, só que é o consultor que não sabe apresentar o trabalho dele de maneira que desperte no cliente o interesse nessa contratação. Você não está sabendo embrulhar o seu serviço da maneira certa, apresentar para o seu cliente da maneira certa. É do ponto de vista dele que o produto tem que ser vendido e não do nosso. Então, se ele quer lucro, se ele quer produtividade, se ele quer redução de desperdício, eu vou mostrar o quanto que o meu serviço vai ajudar ele com isso. E lá na primeira aula da semana das boas práticas, eu falei todos os benefícios, gente, que a imersão, que a boas práticas traz, todos os benefícios. não é só atender fiscalização sanitária, não é só alimentação seguro, isso também é ótimo, mas eu não posso dar o foco só nisso. Se sou eu mesma que estou dizendo que o meu cliente prefere lucratividade, produtividade, redução de desperdício, sou eu que tenho que mostrar para ele o que as boas práticas proporcionam para ele. Meu, uma cozinha com layout certo traz produtividade, operações padronizadas reduzem falhas, reduzem perdas, reduz prejuízo, que aumenta a lucratividade. Uma equipe treinada é uma equipe mais produtiva, as boas práticas insistem no treinamento da equipe periodicamente. Olha quanta diferença que isso faz para o estabelecimento. Se a gente tem um bom controle de estoque, se a gente sabe manter a qualidade e a validade das matérias-primas com uma boa conservação, eu estou evitando que matérias-primas se percam e eu evito perdas. Se eu recebo o alimento corretamente e se eu armazeno ele corretamente com um bom controle de temperatura que só quem sabe de boas práticas entende, eu estou evitando que matérias-primas se perdam, eu estou evitando que o meu cliente jogue comida fora, eu estou evitando prejuízo no estabelecimento dele. Olha quantas vantagens o Boas Práticas traz, mas eu não falo isso para o meu cliente quando eu abordo ele. E aí ele fala, ah, não quero, não preciso disso. Por quê? Porque eu falo que a vigilância que cobrou, que a vigilância que obriga ele, eu falo que o manual é um documento, o manual, gente, é o guia de funcionamento do estabelecimento dele. Os POPs padronizam as operações dele para reduzir falhas, reduzir erros, reduzir contaminação, ter uma equipe mais treinada, uma operação sempre realizada da mesma maneira. Padrão do negócio dele, se eu reduzo falha, eu reduzo retrabalho, eu aumento a produtividade da equipe. Se eu reduzo perdas, eu aumento o lucratividade do estabelecimento. Que dono de estabelecimento que não quer POP? Agora, se eu falo que é um documento que vai ficar lá na cozinha, é óbvio que ele não vai querer, porque isso não significa nada para ele. Agora, quando eu mostro todos esses resultados, me diz que dono, gente, que não quer mais lucratividade, mais produtividade, menos prejuízo. E as boas práticas trazem tudo isso. Só que eu não estou sabendo apresentar isso para o meu cliente. E na imersão, gente, além das boas práticas que trazem todos esses resultados, os nossos alunos aprendem mais 10 serviços diferentes que vai aumentar mais oportunidades também, porque eu vou trabalhar ativamente com redução de desperdício, padronização de processos, cardápio inteligente, já técnica operacional. E aí vai. Então, assim, o que eu percebo que falta nos consultores hoje é estudar mercado, entender necessidade do cliente, saber como oferecer o serviço, saber como entregar esse resultado. E sem método de trabalho, vocês não conseguem entregar tudo isso que eu estou falando. Querer fazer consultoria da sua cabeça, achar que é só lá fechar o contrato com o cliente que você vai saber conduzir um processo do início ao fim. Não é assim que funciona. E eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso. E hoje existe método. Então, se você quer trabalhar com método, ferramenta, estratégia, visão, serviços que já foram validados, que a gente sabe que o cliente vai contratar. Outro ponto é você usar estratégias de abordagem que a gente já sabe que funciona. Você não vai ficar testando estratégias. hoje alguém me falou assim numa pergunta, me dá uma dica de abordagem de cliente e tal. Gente, não tem dica de abordagem de cliente, tem estratégia. Você tem que ter estratégia para abordar cliente. Você tem que ter, saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que funciona no mercado. E na imersão, vocês vão conhecer 17 estratégias diferentes para conduzir o seu cliente ao fechamento de contrato. Então, assim, gente, se capacitem, estudem. A imersão está aí para isso, para mostrar tudo isso para vocês. Não é um curso que vai te ensinar só o básico, a gente vai te ensinar do zero ao avançado. Você vai sair pronto para atuar. Todas as ferramentas, todas as orientações, todas as estratégias, vai sair com visão, vai conhecer mercado. Tem um módulo só para você aprender a estudar o mercado, conhecer o cliente com profundidade, saber o que o cliente precisa, saber qual solução que você oferece que se encaixa à necessidade do seu cliente. Então, assim, é um curso que veio, sim, para fazer diferença no nosso mercado de consultoria porque é um curso que pensou em todas as necessidades do consultor, que pensou em todos os pontos, tá? Por experiência própria tem que ter tudo isso e uma equipe bem treinada para funcionar. Exatamente! E para ter tudo isso, o consultor precisa saber implantar tudo isso, o consultor precisa saber conduzir tudo isso. Né, Patrícia? Se o consultor não sabe trazer isso para o estabelecimento do cliente, o processo não vai funcionar. E onde que o profissional da área de alimentos aprende a fazer tudo isso que a Patrícia falou? Fazendo um curso de boas práticas, fazendo um curso de consultoria, né? Então, o nosso curso de consultoria traz toda essa preparação para vocês, traz todo esse direcionamento para vocês, todas as ferramentas que você vai usar, todas as estratégias que você vai aplicar. e foi pensada, a imersão foi pensada em todas as necessidades que um consultor tem, principalmente um consultor iniciante, né, que não entende como esse mercado funciona. A imersão vai trazer toda essa bagagem, todo esse direcionamento para você. tá, Mayara?